Vamos começar Comparamos para o Senhor, só que você puder Amém? O Senhor está aqui essa noite Ouvir frio e jovem longe todos os povos Os reis se dobraram, Senhor Ouvir frio bravo de vitória O dia do Senhor chegou Ouvir frio e jovem longe todos os povos Que o novo rei surgiu Que velhos reconhecem que sua testa reinará Leão de Judá Ele está aqui essa noite Leão de Judá Aleluia Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá 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 Vamos começar Ouvir frio e jovem longe todos os povos Os reis se dobraram, Senhor Leão de Judá 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 Venho de Judá, venho de Judá, prevaleceu Venho de Judá, venho de Judá, venho de Judá Prevaleceu e os domos serão e virão Assim eu não pertenço a mim, pois a sua justiça governará Venho de Judá, venho de Judá, venho de Judá Prevaleceu, venho de Judá Venho de Judá, venho de Judá Prevaleceu, venho de Judá Aleluia! Aleluia! o Senhor é rei Ele reina Ele é majestoso reina o Senhor reina os fogos reina o Senhor reina os fogos Ele está enrolinado acima do cheiro reina o Senhor reina os fogos reina o Senhor reina os fogos o Senhor é grande e se ama o Senhor é grande e se ama o Senhor é grande e se ama e por todo ele é um amor acima de todos os fogos o Senhor é grande e se ama reina os fogos Ele está enrolinado acima do cheiro reina o Senhor reina os fogos reina o Senhor reina os fogos Ele está enrolinado acima do cheiro reina o Senhor é grande e se ama Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e baixai-nos aos seus pés, e como Ele é salvo. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, Deus soberano. Opa, abastar o Senhor. Vamos tentar uma nova instalação, amém? Venha ao Senhor, em vós povos, venha ao Senhor, em vós povos, Deus está autorizado, assim que o abençoe de Ti. Lula ao Senhor, amado, fave que ele vem, né? Venha ao Senhor, em vós povos, venha ao Senhor, em vós povos, Ele está autorizado, assim que o abençoe de Ti. O Senhor é grande e se ama, o Senhor é grande e se ama, o Senhor é grande e se ama. O Senhor é grande e se ama, o Senhor é grande e se ama. Perante a Ti, e dirão que o Senhor é grande e se ama, o Senhor é grande e se ama, o Senhor é grande e se ama. E nesta noite, Pai, viemos, Pai, como igreja, te exaltar, ó leão de Judá. Viemos, Pai, te louvar, Senhor, porque o Senhor é glorificado. E temos, Pai, motivos de salva nessa noite, Pai, para te louvar.